A Polícia Rodoviária Federal alerta para os cuidados também em rodovias federais e os perigos com aquaplanagem, que são um perigo, que tem causado muito acidente. Estamos na BR-230, aqui em Baie, sentido Baie João Pessoa, onde o tranche está tranquilo nesse momento. Mas se a gente olhar mais pra cá um pouquinho, ó, tem alagamento. Mas isso aqui é apenas um exemplo de alagamentos que podem acontecer ao longo da BR em dia chuvoso. E nós vamos conversar aqui com o agente da PRF, Orlando Araújo, sobre os cuidados que nós motoristas devemos ter ao trafegar numa BR em dia chuvoso. A água, ela se apresenta de duas formas, basicamente, na rodovia. Ela pode ficar acumulada, escondendo obstáculos, né, e ela pode também passar, né, pela rodovia. Ela pode escoar pela rodovia. Em ambos os casos, ela forma uma película de água entre o pneu e o pavimento. Então é muito importante que o motorista planeje as condições do veículo quando for viajar, questão de equipamentos obrigatórios, limpadores de para-brisa, e também as condições do pneu. O pneu é o que vai fazer a diferença nesse momento. Outra coisa que a gente tem que atentar é em relação à velocidade. A velocidade, quanto maior, mais ela diminui esse atrito, o pneu, o pavimento. E aí, com a questão de aquaplanagem, ele vem trazer sérios riscos. E a gente orienta em não podendo evitar, em tendo que passar por essa quantidade de água aí sobre a rodovia, que ele diminua essa velocidade e que ele, principalmente, não freie quando esse veículo estiver aquaplanando. Se frear, ele desliza, não tem como? Se frear, o veículo começa a escorregar na água, nessa película de água, e ele vai perder o controle totalmente. Então é segurar firme na direção, manter a direção do veículo, soltar o pé do acelerador lentamente e, de forma alguma, frear. Se frear a busca, Orlando, ele pode até rabiar, né, o carro? Rabiar, nós temos dois pontos aqui interessantes na BR, um na BR-230, um na BR-101, era o quilômetro 22, né, com a colocação de redutores eletrônicos de velocidade na curva, reduziu bastante o número de acidentes naquele local. Dando a indicar, né, a entender que realmente há uma relação muito grande entre velocidade e aquaplanagem. E se o pneu tiver careca, aí pronto? Isso, pneu careca sem o suco, sem as ranhuras, que são usadas para drenar essa água do pneu, aí complica. Outro caso interessante foi o caso da curva do Rio Paraíba, onde nós tínhamos várias saídas de pista e com a colocação do redutor de velocidade, esses acidentes caíram em mais de 90%, o que leva a crer, né, que a velocidade é realmente o fator principal na quantidade de acidentes, na gravidade também. E a distância é importante, pelo menos uns 50 metros, né, de um carro para outro. Isso, é muito comum que os motoristas, eles reduzam bruscamente a velocidade quando identificam a presença de água sobre a rodovia. Se você não mantiver uma distância de segmento razoável, você vai acabar colidindo com esses veículos que frearam bruscamente na presença dessa água. Ficas importantes passadas aí pela Polícia Rodoviária Federal em relação à questão da água nas rodovias. É um cuidado que nós devemos ter, principalmente o motorista quando vai numa rodovia, numa BR, ali para os 100, 110, 120 quilômetros, né, 80, 90, 100, e de repente dá, algo acontece, né, algo aparece no meio, um cachorro, um gato, uma poça d'água, algum animal, né. Se você frear de uma vez, é pior, que pode ocasionar um capotamento, você perde o controle do veículo, você não tem condições de segurar, né. Quando vê uma poça d'água, como bem disse o agente, só tira o pé do acelerador, não freia de uma vez, dá só um toquezinho de leve, né, para poder o carro tentar diminuir e segura firme o volante do carro. Segura firme a direção do carro para ele não capotar. Olha, quanto tempo...